Rio de Janeiro, gente, vocês viram a votação. Nós vamos ver agora como que os vencedores reagiram, né? Como que os derrotados e os vencedores... Novamente, Oscar, The Little Pony, Felipe Andreoli, mostrando uma efusiante comemoração do Rio de Janeiro. Olha isso. Alô? Felipe Andreoli, estou aqui no comitê do Gabeira, que deve chegar daqui a pouco para conversar com a imprensa, comigo também, eu quero dar um presente para ele magnânimo. Vai daí, Felipe. Ué, 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 o pequeno grande Oscar, acabamos de chegar aqui na casa de Marcelo Crivella. Vamos ver, né, se vai falar, se ele dá ou desce. Vamos. O Marcelo Crivella estava crente que ia conseguir para o segundo turno? O senador, tá, Marcelo Crivella, ele estava convicto, sim. Na minha casa tem comida na geladeira, meus filhos estudam nas melhores escolas, e eu vejo o mar quando eu acordo em um apartamento de mil metros quadrados. Poxa, me convida um dia para ir lá comer uma comida. Não, o caso não é esse. A injustiça social vai continuar. E quanto ao candidato, né, que veio para o segundo turno, que é o candidato que é o Gabeira, eu, particularmente, tá, eu não conheço, mas é um candidato que eu acho que é um candidato que ele vai também pensar no povo. Então você vai votar no Gabeira, você já declarou... Ele é um candidato honesto. O que eu quero para o Rio de Janeiro é um candidato honesto, um homem que não seja corrupto. Então você já abriu seu voto do Gabeira. Aposto... Tá aí a primeira notícia exclusiva do CQC Nessas Releções. Ariadne das Quentinhas apoia Gabeira. A senhora o Veloso acabou de entrar na última semana, então isso deu uma bombada, né? Então, e isso foi bacana para o senhor, né? Porque, assim, o Crivella, ele teve o apoio de Deus e ele não conseguiu. Não conseguiu. É, eu acho que os artistas ajudaram muito, eu sou muito grato a eles, e sou muito grato aos artistas que virão também. A cultura tá mais forte que a fé, então? Muito. Eu tenho um presente, então, para o senhor, já que o senhor falou que vai descansar um pouquinho amanhã, que é uma sunga, né? Para relembrar aqueles velhos tempos de sunga. Olha, eu adoro humor, entende? É, um presente, é só um presente. Olha, é... É só um presente. Cara, você viu? Meu, ele não gostou do presente, que é uma sunga, cara. Uma sunga novinha, nem usei, nem experimentei, nem nada. Só de raiva eu vou levar isso aqui para o pai, vamos ver se ele aceita, porque eu quero ele na praia amanhã comigo, nadando nessas praias do Rio de Janeiro. Muito bem, estamos em frente da casa do ex-bispo. Ele passou por aqui umas 5 e meia, falou com o pessoal rapidinho, falou que quando saísse o resultado, ele desceria. Pois bem, pelo jeito, o Marcelo tomou uma trivela do Gabeira e ficou fora do segundo turno. Vai ter que assistir sentadinho em casa. Oi, tudo bem? E aí? Minha vida vai doar. E aí, o Gabeira vai ganhar, então? Com certeza. Com certeza. Gabeira, né? Gabeira, né? Gabeira. O Gabeira ganhou já. Já ganhou. O que você queria saber? Valeu. Em primeiro lugar. Primeiro lugar. O Gabeira ganhou em primeiro lugar. Segundo o pessoal aqui do Eduardo Paes. Oi, Eduardo. Você não está bem acompanhado. Oi, Eduardo. Tudo bem? Você quer ser? Oi, tudo bem. Eu queria te dar um presente. Pode ser, não? Pode ser. É uma sunga pra você ir na praia, descansar. É sensacional. Então, ela foi pro Gabeira. Essa daqui ele não aceitou. Então, como você muda muito de partida, eu me senti no direito de mudar de opinião também. É. Dia 27, dia seguinte. Se você quiser, pode me procurar. Que a gente vai dar um mergulho com você. Já são quase oito e meia da noite. Praticamente todas as urnas apuradas. Mais de 98%. Matematicamente, já não dá mais pra Marcelo Crivella chegar ao segundo turno. Até agora ele não desceu. Vamos tentar um contato mais próximo agora. Marcelo Crivella? Candidato? Já não dá mais. Acabou. Só pode descer pra dar entrevista pra gente? Ô, o senhor tá esperando um milagre. Muito bem. São quase nove horas da noite. Vem um comunicado oficial aqui, uma nota. Em papel, Crivella não vem. O pessoal, ele acabou perdendo porque o pessoal preferiu escolher o verde. Aí é opção de cada um. Ariadne das Quentinhas, que é muito amiga dele, desceu aqui já abrindo apoio pro Gabeira. Aí é pessoal dela. Bom, começou a chover. O Marcelo Crivella, o assinador Marcelo Crivella, não vai descer. A gente só vai deixar um recadinho pra ele aqui. E desejar boa noite pra ele rapidinho. Senador. O senhor não quis participar da sabatina aqui no Rio de Janeiro? Eu queria deixar só um recado pro senador. Tá ali? Tá, pode ser dali? Então eu vou deixar só um boa noite. Posso? Boa noite? Posso, se você quiser. A expulsão dela é sua. Tá bom. Senador Marcelo, boa noite. Durma com Deus. Até a próxima eleição. Olha, nós temos uma promessa a cobrar já do Eduardo Paes. Se ele for eleito, vai tomar um banho de sunga com o CQC. E a gente é que leva sério as promessas. E quem vai tomar este banho? Quem se prontifica a tomar o banho com o Eduardo Paes? Não. Não? 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 Ah, já vi. Vai sobrar pro Rafael Cortes. Tá explicado. Agora é o seguinte. É...